Nossa, ele tá vindo muito rápido, ele é mais rápido que a minha lucha, sai cara, ele é muito rápido Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, voltamos com o nosso simpático amiguinho aqui, o Sapo galera, o Sapex Porque estamos em Amazing Frog, pra hoje a gente explorar pro lado de fora da cidade Bom, quem viu o vídeo passado sabe que a gente conseguiu escapar da cidade de Swindon, como que é? Swindon, né? E agora galera, o nosso caminho lá pra fora tá liberado Eu peguei essa skin dele aqui, ó, azulzinha, achei bem da hora, ficou bem legal, né? Com um chapéuzinho ali de aniversário também, ó Então pessoal, o que eu quero fazer hoje, eu vou voltar pro lado de fora da cidade, beleza? Seguindo aqui, vamos só pegar um carro pra ficar mais fácil E aí a gente vai explorar galera, eu quero saber o que que tem... Pera aí, pra combinar, vamos de azul, né? Vamos de azul pra combinar Ó, eu sempre esqueço que é a outra porta, pera aí, pra cá, ó Vamos lá então galera, porque o caminho pra sair da cidade aqui é por debaixo da ponte A gente tem uma passagem secreta ali, né? E já encontramos aquela estátua galera, do cachorrinho lá Só que eu acho que pro lado de fora da cidade tem outras coisas pra gente ver também É isso que a gente vai descobrir hoje Beleza, parou, 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 parou Desce, desceu, desce com segurança, é isso Agora pula aqui, ó Onde que era? Não era aqui? Ah, eu não acredito que a porta tá fechada de volta Eu vou ter que abrir de novo? Será que dá certo isso aqui? Ah, eu não acredito galera No vídeo passado eu fiz todo um negócio com o drone Pra eu poder abrir, no fim é só bater de carro ali que dava certo Mas tá bom, não tem problema não Ó galera, no vídeo passado eu fui naquela direção lá pra trás, né? Que é lá que tinha estátua Hoje eu vou pra cá, ó Eu vou dar uma olhada ali no letreiro de Swindon, beleza? Quero ver o que que tem mais ali Ó, já tô me aproximando do letreiro aqui É como se fosse um letreiro de Hollywood, né? Mas é de Swindon E eu acho que não tem nada demais aqui galera Se não tiver, eu vou pegar essa estrada e vou seguir até o final dela por aqui, ó É, acho que não tem nada demais aqui não Meu Deus, capotei o carro Se eu ficar sem carro aqui vai dar muito ruim E agora? Como é que eu faço agora sem o carro? Enquanto eu tô... Enquanto eu tô sem carro galera O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou aproveitar esse ventiladorzinho que tem aqui, ó Pra tentar... Para cara, fica de boa aí se comporta Pra tentar subir na muralha aqui, ó Vamos ver se vai dar certo, né? E aí eu vou precisar de arrumar outro carro Que barulho que é esse? Barulho de carro? Ah, é do negócio do ventilador aqui Acho que vai dar, hein? Quero ver se eu vou conseguir parar em cima Mas acho que vai dar agora, ó Foi Ô, vou, vou, não passa, não passa Isso! Olha que beleza, galera. Consegui ficar em cima da muralha, bem certinho, ó. Da hora, vamos subir aqui, então. Tá, usa isso aqui, ó. Aí nós vamos dar a volta na muralha pra ver se tem alguma coisa interessante aqui em cima. Eu acredito que tenha, né? Senão não teria motivo pra eu subir aqui. Olha o tipinho dele. Olha que da hora. Ó, tem um cidadão ali na frente, ó. Como que ele veio parar aqui em cima da muralha? Como será que ele veio parar aqui, né? Olha aí, vamos descobrir. Boa tarde. Tudo bem com a senhorita ou não? Não, não vai pegar meu carrinho, não. Como eu capotei o meu carro, galera, talvez uma saída seja usar essa... Essa motinha que eu tô aqui, né? Pra dar um rolê pela cidade. Pela cidade não, pro lado de fora da cidade. O ideal seria eu abrir esse portão aqui. Se eu abrisse ele, ó, seria perfeito. Porque daí eu consigo sair com outros carros que estão ali dentro. Ó, aqui o portãozão, ó. Tá bem em cima dele, ó. Vamos descer? Espero que eu não capote isso aqui, ó. Cai de pé, cai de pezinho, isso. Ah, tá de brincadeira. Acho que eu perdi de novo o veículo. Ó, ali dentro, quando tinha um desse aqui, eu morri quando eu interagi. Vamos ver agora. Ah, consegui abrir, galera. Abri o portão da cidade, ó, que beleza. Aí ficou bom, porque aí eu posso pegar qualquer carro que tem aqui pra sair andando, né? Agora eu gostei. Agora, ó, liberdade pra Swindon. Qualquer pessoa que estiver aqui na cidade, quiser sair, pode sair a qualquer momento, beleza? Liberdade pra todo mundo, meu querido. Pode parar com seus protestos aí, ó. Tua vida vai melhorar agora. Vamos dar uma volta. Tá, eu vou pegar essa estrada aqui e vou dirigir só pra frente. Ó, aqui eu tô indo pra cima ali no mapa. Talvez eu libere a nova área, né? Eu acho que ele vai liberar um quadradinho a mais aqui agora. Quando eu chegar ali no final, talvez. Tomara. Concentração no volante aí, sapinho. Opa, opa, opa. O que que ele tá falando aqui? 40 por hora no máximo, né? Tá. 40 por hora, beleza. Um decidão que vai sair lá na praia. Que massa, galera. Tô gostando já. Só que não pode capotar o carro, senão vou ficar a pé aqui. O que tá escrito aqui? Swindon no mar. Bem-vindo a Swindon no mar. Ok. Ó, tem uma praia aqui, ó. Tô chegando perto da praia ali. Tem ali o que? Nossa, tem uma lancha. Mas dá pra gente ir no mar, galera. Ó, tem rampas ali. Gostei. Essa área vai ser da hora, hein? Ó, e tem um ônibus também. Aí chegou no fim da estrada, né? Pelo jeito vai ter uma skin nova ali pra mim também, ó. Calma, 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 calma. Chegamos. Conversar com esse sapinho aqui. E aí, meu querido? Como é que tá? Ah, olha ele com roupa de banho, galera. Que da hora. Que da hora. Tem um cookie gigante aqui. Ah, posso pegar ele pra mim? Futuro local do Swindon no mar. Vamos fazer o seguinte, pessoal. O que é isso aqui que tá na foto ali? É uma skin nova, aquilo? Deixa eu ver. O jeito dele trocar de skin é muito estranho. Ah, de mergulhador. Que massa. Já vamos lá mergulhar. Pera, calma, calma, calma. Eu queria usar isso aqui, pessoal. Porque aí a gente consegue avistar alguma coisa ali, ó. Ó, dá pra dar uma boa olhada aqui, né? Ó, o zoom. Bom, não tem nada demais, eu acho. Tem as rampinhas ali, só... É bonito, galera. O marzão aqui, ó. Vamos lá, então, experimentar, né? Vou pegar aquela lancha ali, ó. Eu vou conhecer esse marzão aqui do Swindon, ó. Calma, calma. Tem jet ski e tem a lancha. Eu acho que eu vou com a lancha. Eu acho que ela vai ser um pouco mais estável na água, né? Meu Deus, tem alguma coisa que não me caiu bem. Ó, um botãozinho verde aqui, ó. Coloca a boia, boa. Ah, tem um barquinho de controle remoto se eu quiser. Mas eu não quero, eu quero essa aqui, ó. Isso. Só vai, dá pra ver que é rápido. Não, não é rápido, não. Nossa, tem os tuba. Ó, os tubarão aqui, galera. Ih, ó, vocês viram o que eu fiz? Eu empinei o negócio, agora ele tá... Sai, melhor sair. Melhor sair. Ó o que eu fiz com a lancha, galera. Eu tirei ela do mar. E os tubarão aqui, ó. Os tubarão, não sei se eles estão... Mesmo fora d'água, eles atacam ou não? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui e voltar ele pro mar. Volta pro mar ali, meu queridinho. Isso, volta pro mar. Isso. Vai, me agradeça depois, beleza? Você também. Vai lá. Não! Meu Deus, o que que eu fiz, galera? Eu ia ter na boca do tubarão. Calma. Sai, 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 sai. Ai, eu não vou... Eu vou morrer. Ah! Como que fez isso, galera? Que azar que eu tive. Vocês não acharam que eu ia desistir, não, né, galera? Tô descendo a ladeira aqui de novo, ó. Vamos logo pegar o nosso... Eu vou pegar o jet ski agora, porque a... A lancha não deu muito certo, não. Beleza, dá aquela estacionada de boa. Estacionou. Deixa o carrinho aqui, porque eu vou precisar dele depois, né? Ó, os tubarões aqui, galera, de Swindon, eles vão até na areia. Eles... Estão com bastante fome mesmo, ó. Isso. Beleza. Aqui é perfeito, ó. Agora nenhum tubarão vai conseguir me pegar mais. Ó, aqui vai ter uma rampinha, né? Tem que ter alguma coisa pra fazer nesse marzão aqui. Não é possível que é só vir aqui pra nada. Dá um salto, ok. Meu Deus, ele tá aqui. Meu Deus, ele tá atrás de mim. Não! Não, cara! Não! Se, 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 se... Meu Deus, ele vai me pegar. Se eu conseguir... Ih, vem, 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 vem. Consegui escapar. Nossa, galera! O tubarão tava pronto pra me atacar de volta. Opa, tem uma luz aqui, ó. Ah, isso aqui é pra avisar os navios, né? Talvez. É tipo um farol. O que é isso aqui, será? Ou será que tem alguma missão aqui? Mas eu não vou descer daqui, não. Olha os tuba. Olha os tuba atrás de mim. Sai. Sai, meu queridão. Sai. Meu Deus, ele tá me atacando muito. Acelera. Isso, beleza. Consegui fugir. Se eu pausar aqui, dá pra olhar no mapa, né? Nossa, eu tô num lugar aqui, ó. Na verdade, não tem. Meu Deus, os tuba tão tudo aqui, cara. Ah, você tá de brincadeira comigo. Eu parei pra olhar o mapa. Olha isso. Não sobrou nada do sapinho, galera. Esse jogo acha que vai ganhar de mim. Ele acha que ele vai me vencer no cansaço. Mas não vai, não. Já tô aqui vindo de novo, ó. O sapinho não desiste, galera. Calma, calma, que vai ficar tudo bem. Calma. Meu Deus, calma. Vai ficar tudo bem. Calma, calma, calma. Tranquilo. Isso. Isso. Esse aqui era aquele bote, meu? Deixa eu reparar aqui, né? Olha o outro carro que eu deixei ali, ó. Isso. Estaciona. Boa. Bela estacionada. Vamos com o jet ski verde pra dar sorte. O que eu achei interessante é que essa parte aqui, galera, ela não aparece no mapa como uma parte liberada. Será que eu tenho que fazer alguma coisa pra liberar essa parte no mapa ou não? Opa, tem alguma coisa lá na areia, ó. Eu já vou lá conferir o que é aquilo, hein. Parece que tem uma caixa ali, ó. Vou ali dar uma olhada. Também em cima daquela montanha lá, parece que tem uma pessoa lá, eu acho. Eu acho que tem um monte de easter egg escondido nessas montanhas aqui, não tem não? Tem uma outra, galera, daquela... Daqueles faróis, né, pequenos também, que tá mais isolado um pouco, ó. Só que esse aqui não tá com a luz acesa, né? Deixa eu ver os tuba. Esse não tá. Perigo. Não! Meu Deus, olha o tamanho do tuba, galera! Apareceu do nada! Apareceu um tubarão gigante aqui, ó. Olha aí, ó, ele tá vindo atrás de mim. Esse aqui que é o Megalodon que o pessoal colocou nos comentários nos vídeos passados, é esse aqui, será? Eu não vou chegar muito perto, não, porque senão o bicho vai me atacar, né? Ó, e tem uns filhotinhos dele por aqui, eu já vi. Já vi que tinha uns filhotinhos dele aqui, hein. Eu até posso voltar pra dar um oi pra ele daqui a pouco, mas antes eu quero ver o que tem naquela montanha ali. Rapaz, o bicho é grande, só sei disso. Nossa, ele tá vindo muito rápido. Ele é mais rápido que a Melusha! Sai, cara! Ele é muito rápido! Eu tô acelerado no máximo aqui, ó. E ele tá vindo. Sai, cara! Dá licença, meu. Ó, eu só vou torcer pra eu não ficar sem a minha lancha a hora que eu vier aqui. Ó, nossa, o bicho tá vindo. Tem um botijão de gás ali em cima, não sei se vale a pena eu subir ali por causa disso, né? Do botijão de gás. Ó, saí. Saí. Não coma o meu jet ski, por favor. Ó, o jet ski tá ali ainda. Agora, se eu vou conseguir usar ele ainda é um tubarão lá, ó. Ele ficou, parece tipo, boiando, né? Me esperando. Eu acho que a hora que eu volto pra água ele pega a vida de novo, né? Tá aqui, ó. Um botijão de gás. Tipo, muito aleatório isso. Em cima de uma montanha, tem aqui, ó. 140 ali, 140 quilos. Será que dá pra usar isso aqui pra atacar o tubarão, será? Ou não? Vou jogar lá embaixo, ó. Vou tentar pegar o jet ski de volta, galera. Agora é a hora da verdade. Ó. E aí, tuba? Ah, ele dormiu mesmo. Ele morreu, será? Será que ele morreu? Ô, bichinho. Como é que você tá? Não, ele tá começando a girar pro meu lado, ó. Eu vou passar perto, eu vou dar uma provocada. Ô. Ó o tuba. Ó o tuba. Ah, ele morreu, galera. Já era. Deu ruim pra ele aqui, ó. Nossa, mas veio o filhotinho dele. Ah, os filhotinhos dele são muito chatos também. Vamos sair daqui. Olha onde que eu tô, galera. Ah, ali que era aquele caixote que eu... Ah, parece ser uma skin nova, hein. Ali embaixo. Ali pra direita é onde tá o Megalodon. E onde tá o meu jet ski, né. E ali embaixo é onde eu quero ver aquela skin nova também. Já vamos lá. É, pra esse lado que eu vim explorar aqui, não parece ter muita coisa não, galera. Aliás, não parece ter nada aqui. Eu acho que eu só perdi meu tempo mesmo vindo pra cá nessa montanha, ó. Mas eu não duvido que tenha uns easter eggs escondidos em algum canto aí. Porque aquele... Aquele negócio de gás estava lá. Não é de graça, não. Deve ter algum motivo que ele tá ali, né. Se alguém souber, galera, o que dá pra fazer com aquele botijão de gás, coloca nos comentários aí pra eu saber, beleza? Ó, você desceu. Nossa, que massa. Se eu me jogar... Ele pega uma super velocidade. Quer ver? Ó. Olha isso. Ó, que massa. Ele vai voando. Nossa, é um negócio de dinossauro, ó. Frog Park. Você encontrou aqui um negócio do Frog Park. Ah, um novo boné ficou disponível pra mim. Ah, da hora. É um boné, mas não tem alguma coisa aqui dentro? Não tem, né? É um container, galera. Que daí liberou uma skin nova de um boné. E aí, queridão? Aqui você não me pega, né? Aqui você não me pega, né? Os amiguinhos dele querendo vir ali também, ó. E aí, cuidou pra mim aqui do meu jet ski, ô tuba? Espero que você tenha cuidado bem do meu jet ski, meu querido. Porque eu vou embora agora. Acho que deu ruim pra ele. Ah, tá de brincadeira, cara. Eu escapo do grandão pra vir vocês, pequenininho aqui, me atrapalhar. Aí não teve como não, galera. Morremos mesmo, ó. Oh, não. Vou escapar ainda. Consegui escapar. Meu Deus. Isso foi um milagre. Meu Deus, ele voltou, galera. Ele voltou. Ele voltou. Da onda que ele ficou vivo de volta. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Meu Deus, o que que é isso? Cara, deixa eu ficar de boa, cara. Deixa eu ir embora. Nossa, galera. Tá vindo todo mundo aqui atrás de mim, ó. Tá vindo o pai, tá vindo os filhinhos, tá vindo os vizinhos, tá vindo todo mundo. Aí, acho que agora deu boa. Acho que agora deu boa. Ele parou de vir atrás de mim, ó. Ficou de barriguinha pra cima. Ele vai descansar um pouco, né? Beleza, galera. Vamos pegar o nosso carro, ó. Que tá aqui esperando. Inclusive, tem dois carros. Eu posso escolher qual que eu quiser aqui. Bom, galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Tem essa usina eólica aqui que a gente pode explorar depois, ver o que que tem ali, né? Acabei de chegar aqui, ó. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, já sabem, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E se vocês tiverem mais dicas do que que eu posso fazer aqui no jogo do Amazing Frog, coloca nos comentários pra eu saber, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.